Hoje no balde temos três novidades. Hoje temos também um ouriço, só que hoje ele é roxo em vez de ser aquele castanho alaranjado que tínhamos no outro dia. E hoje estamos em São Jorge, não estamos na terceira como no outro dia. Hoje também temos aqui um búzio, um grande búzio. Também temos estes aqui pequeninos, que também são novos, que são os salmoneitos. Estes aqui. Que máximo! Aqui embaixo também temos os peixes balão, os ermitas debaixo do búzio e aqui a estrela do mar. Muito bem! E este foi o balde de hoje. Adeus!